A Orquestra Sinfônica da UEL sobe o palco no Cine Teatro Ouro Verde, hoje, no terceiro dia de concerto da temporada 2023. A segunda obra da noite será interpretada ali por um jovem e talentoso pianista londrinense, Soraya Barros, com as informações ao vivo. Isso mesmo, Cid, a apresentação será a partir das 8h30 da noite no Cine Teatro Ouro Verde, um especial sobre Mozart, e vai ter a participação de um pianista de apenas 14 anos, mas que já é bastante premiado. É daqui de Londrina, o Tiago Carvalho Gonçalves, já teve premiação na América Latina, um dos prêmios foi na Colômbia, a gente vai conversar com ele. Tiago, como que surgiu esse convite para participar dessa apresentação da UZUEL hoje? Então, a organização do Teatro Ouro Verde, eles me acompanham desde pequeno. E como eu ganhei muitas premiações internacionais e nacionais, eles me convidaram para fazer um evento especial e para ser solista da Orquestra OZUEL. E qual que é a importância de Mozart? O que as pessoas podem esperar desse repertório que vai ser apresentado hoje à noite lá no Cine Teatro Ouro Verde? Então, vai ser apresentado o concerto de Mozart número 20, e Mozart ele compôs dois concertos em tons menores, esse e outro que eu não vou lembrar assim de cor. Mas esses de tons menores, eles são muito dramáticos e eles entram profundamente na alma da pessoa. Você vai te reforçar o convite para quem está em casa para participar? Sim, o concerto será realizado às 8h30. Os ingressos estão disponíveis antes, então eu aconselho vocês a chegarem antes para garantir o seu ingresso. E eu espero todos vocês lá. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Os ingressos à inteira custam R$ 40,00 a R$ 60,00 a R$ 20,00. A partir das 14h já é possível retirá-los, então, na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde. E aí o horário para poder, então, fazer a aquisição dos ingressos vai até instantes antes do espetáculo. Eu volto com você, Cid.